No dia em que eu saí de casa Começou falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os teus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia cada pedra Que eu iria por o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, tanto Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os teus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar 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 Obrigado.